Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, eu tô um pouco triste porque as pessoas não tão mais se inscrevendo no canal. A gente bateu 100 mil inscritos e agora eu acredito que vocês pensem Ai, já tem 100 mil inscritos, não vou me inscrever, já é uma quantidade boa. Mas não, pessoal, todo inscrito é bem-vindo e eu sempre dou as boas-vindas quando vocês colocam lá nos comentários Ai, tô chegando agora, eu falo bem-vindo, bem-vinda. Dou as boas-vindas aqui do canal no geral, né? Bom, vou aproveitar o início desse vídeo pra dar as boas-vindas pras pessoas que chegaram por agora. Então, se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, puxa sua cadeira e vamos fazer parte aqui do clubinho do Bruno Vilas. E vou ressaltar mais uma vez a importância de vocês se inscreverem no canal. Então, por favor, todo mundo que passar por aqui hoje nesse vídeo se inscreve no canal que ajuda muito o canal a continuar crescendo. Mas agora, pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. A Janelle Potter, pessoal, nasceu no ano de 1982, no interior da Filadélfia, que é a maior cidade do estado norte-americano da Pensilvânia. Ela era filha de uma mulher chamada Bárbara e seu marido Marvin Potter. Além da Janelle, o casal tinha mais uma filha que se chamava Christy. A Christy, pessoal, era seis anos mais velha que a Janelle. E elas não se davam muito bem não, viu, gente? A explicação pra esse desentendimento estava justamente nos pais das meninas. A Janelle era a garotinha mais nova, a caçula da casa. E seus pais se tornaram extremamente protetores com a garotinha. Ela não podia fazer nada. Seus pais não deixavam ela ir para a rua ou para os parques brincar com seus amigos. Eles não deixavam ela dormir na casa de parentes. Eles estavam a todo momento controlando, monitorando e protegendo a Janelle. Mas ao mesmo tempo em que eles eram extremamente cuidadosos com ela, a Christy foi gradativamente sendo deixada de lado. Seus pais meio que não se importavam muito com ela. E ela era sempre a errada da família. A mãe das meninas, a Bárbara, tinha um perfil bastante dominante e territorialista. Ela era quem mandava naquela casa. E o seu marido concordava sempre com todas as decisões que ela tomava. A Bárbara, pessoal, castigava com muita frequência a Christy. E protegia e defendia a Janelle. O resultado catastrófico desse comportamento veio logo em seguida. As duas irmãs passaram a se odiar. Elas não suportavam a presença uma da outra. Muitas pessoas ligadas à família concordavam com a Christy e diziam que a Bárbara era uma bruxa. Uma mãe horrível. Mas, por outro lado, outros parentes, principalmente pelo lado da família dela, defendiam a mãe e tentavam justificar o seu excesso de apego e cuidados com a Janelle. Acontece que a filha mais nova do casal, além de ser a caçula, ainda tinha alguns probleminhas de saúde. A Janelle tinha diabetes tipo 1 e, para piorar as coisas, ela perdeu parte de sua audição. Quando foi para a escola, os professores chamaram os pais dela para conversar e ficou claro que a garota tinha uma certa dificuldade de aprendizado. Para alguns familiares, a junção de todos esses problemas justificava a maneira como a Bárbara conduzia o dia a dia naquela residência. Mas, ainda assim, para alguns professores, a Bárbara e seu marido não estavam totalmente corretos. Isso porque eles tiraram totalmente a autonomia da Janelle. Seus pais estavam frequentemente na escola, sempre reclamando de tudo e protegendo exageradamente a sua filha. Quando acontecia dela se desentender com alguma coleguinha, os seus pais iam até a escola e davam um escândalo, mesmo sem saber quem estava certo ou errado. Para os pais da menina, os errados eram sempre os outros e nunca sua filha. Os professores explicaram mais tarde que o problema disso é que o adolescente cresce sem o senso de responsabilidade e, por isso, sem condições de resolver conflitos. Porque o primeiro passo para se resolver conflitos é justamente assumir as responsabilidades. A falta de responsabilidade gera a ausência de consequências. Ou seja, a menina poderia fazer o que quisesse porque ela sabia, ela tinha certeza, que estando certa ou mesmo errada, seus pais iriam na escola brigar com os professores e defendê-la sem questionar. E essa, pessoal, é a fórmula mágica para o fracasso. Porque a falta de responsabilidade gera a falta de consequências e o resultado é a ausência total de limites. E todos nós já sabemos que crianças, jovens e adolescentes que crescem sem limites costumam se tornar adultos infantis, egoístas e até mesmo perigosos. Como já é de se esperar, a Janelle se tornou uma jovem insuportável. A Christy acompanhou o crescimento da garota e afirmou que ela era uma mentirosa profissional e patológica. Ela sabia que seus pais a defenderiam em toda e qualquer situação e por conta disso ela cresceu mentindo o tempo todo, sobre tudo e sobre todos. Inclusive, ela utilizava desculpa de sua dificuldade de aprendizagem para não estudar e ir mal em todas as matérias. É fato, sim, que ela tinha uma pequena dificuldade. Mas ela tinha também preguiça de estudar e sempre que ia mal nas provas, ela fazia um showzinho e seus pais iam até a escola para tirar satisfação com os professores. Na maioria das vezes, a Christy sabia quando a sua irmã estava mentindo e ficava revoltada pelo fato de seus pais acreditarem na garota o tempo todo. Esse foi um dos motivos pelos quais as duas irmãs se odiavam e poucos se falavam. Para piorar, pessoal, além de ser extremamente mentirosa, a Janelle sentia uma grande necessidade de que as pessoas tivessem pena dela. Ela se colocou em um lugar fantasioso de sofrimento, dor e desespero. Para impressionar ainda mais as pessoas e deixá-las sensibilizadas e comovidas, ela inventava até mesmo que estava sofrendo de doenças terminais, como o câncer em estado avançado, por exemplo. A estratégia da Janelle parecia ser sofisticada, pelo menos ela pensava isso. Mas, na verdade, a estratégia dela era bem simples e até mesmo patética. Ela se fazia de coitada para que as pessoas sentissem pena dela e fizessem exatamente o que ela queria. É correto dizer que a Janelle era uma jovem extremamente mentirosa e manipuladora. A situação da Christy era bastante delicada porque por toda a sua vida até aquele momento, ela tentou mostrar a seus pais que a Janelle era uma mentirosa e que eles precisavam parar de protegê-la o tempo todo. Mas é óbvio que essa batalha foi em vão e então, assim que terminou o ensino médio, a Christy arrumou um trabalho e saiu de casa. Ela decidiu seguir com a sua vida sozinha e longe de seus familiares. Bom, alguns anos depois, foi a vez da Janelle se formar no ensino médio. E a essa altura, eu acho que todos nós já suspeitamos que ela não tinha nenhum amigo, não é mesmo? Afinal de contas, ela passou o tempo todo no colégio arrumando confusão e sendo odiada por todos na escola, inclusive pelos professores. A grande questão, pessoal, é que assim que a gente termina o ensino médio, se não vamos para a faculdade, precisamos arrumar um emprego, uma ocupação. Isso ocorre em quase 100% das famílias e é algo muito comum. E nessa fase delicada, ter amigos é algo que ajuda bastante porque os jovens são meio tímidos para entregar currículo e com uma rede de amigos, um acaba falando para o outro, sabe? E em poucos meses, a pessoa arruma um trabalho aqui ou ali só mesmo para se inserir no mercado de trabalho. O primeiro emprego, sabe? Acontece que a Janelle não tinha amigos e nem era uma pessoa legal. Sua fama corria pelo bairro. Então ela ficou meio que numa situação delicada. Por fim, por achar que ela não seria capaz de se virar sozinha e andar com suas próprias pernas, seus pais chamaram a jovem para conversar e explicaram que ela não precisava se preocupar com isso. Que eles tinham uma renda bacana e que ela poderia ficar em casa. Ela poderia morar com eles na residência sem trabalhar mesmo e sem ajudar com os custos e eles ainda dariam um dinheirinho para ela fazer as coisas que ela quisesse. Agora vocês imaginem essa situação. A Janelle não tinha amigos, não tinha mais escola para ir. Ela passou a ficar totalmente isolada do mundo. E para piorar ainda mais as coisas, vocês lembram que eu disse que a mãe das meninas, a Bárbara, era bastante dominante? Então ela foi logo colocando regras rígidas que a Janelle teria que seguir. Ela era uma mulher adulta, mas não podia beber, fumar, dirigir, chegar em casa à noite e todas as pessoas que ela conhecesse precisavam conhecer os seus pais para uma espécie de aprovação mesmo. Incluindo se fosse apenas amigos, teriam que passar pelo crivo dos pais. Os pais da garota decidiram que precisavam mudar para uma cidade menor. As meninas já estavam adultas, a Christy inclusive já tinha seu trabalho e cuidava de sua própria vida, então eles acharam que seria bom mudar para uma casa menor em uma cidade menor e mais tranquila. E foi assim que os três acabaram se mudando para Mountain City, uma cidade com pouco mais de 2 mil habitantes localizada no estado do Tennessee. Quem conhece cidade pequena, já morou ou tem parentes que moram em cidades pequenas, sabe como funcionam as coisas. Eu mesmo nasci em uma cidade com 100 mil habitantes e eu posso imaginar como seja uma cidade com 2 mil habitantes. Porque se na cidade onde eu nasci, com 100 mil habitantes, as pessoas já sabem umas da vida das outras, imagine como que são as coisas em uma cidade com somente 2 mil habitantes. Nessas cidades, pessoal, todos se conhecem e sempre que chega alguém novo, a cidade toda fica comentando. É muito fácil fazer novos amigos, mas também é muito fácil fazer inimigos. A Bárbara era uma pessoa muito difícil de lidar e em todos os lugares que ia deixava uma discórdia. Ela passou a arrumar briga no mercado, na farmácia, no poço de gasolina, enfim, em todos os cantos que vocês podem imaginar. E em poucas semanas, a Bárbara se tornou uma pessoa odiada na cidade, por seu temperamento forte e sua personalidade dominante. Já o pai da Janelle ficou conhecido na cidade como um grande mentiroso, porque começou a contar nos bares e locais públicos sobre o seu passado supostamente glorioso, quando ele teria conseguido grandes feitos no exército norte-americano. Ele começou a contar algumas histórias meio difíceis de acreditar e rapidamente os moradores da cidade apelidaram ele de o grande mentiroso do exército. Os moradores da cidade rapidamente começaram a comentar também sobre a Janelle. Eles achavam muito estranho que uma moça daquela idade passasse a maior parte do dia em casa. Ela não trabalhava, não dirigia e tinha um comportamento bastante atípico. Ao mesmo tempo que ela era educada e acessível, bastava que alguém dissesse algo que chateasse ela que imediatamente ela ficava nervosa e chamava os seus pais. Isso fez com que as pessoas da cidade naturalmente evitassem ao máximo ter qualquer tipo de contato com a jovem. Mas os dias de rejeição e desprezo da Janelle estavam muito próximos de terminar. Isso porque chegamos nos anos 2000 e foi justamente nesse período em que houve uma ascensão global do Facebook e do MySpace. A jovem rapidamente criou um perfil para si e passou a viver basicamente dentro de casa. Ela não saía mais e seu computador com seu novo perfil nas redes sociais passou a ser o seu novo mundo. Mas é lógico que ela não poderia ter uma vida pacata e sem sal nas redes sociais. Por isso ela criou um mundo totalmente novo. Ela preencheu seu perfil com informações falsas, arrumou fotos de baladas, bares e restaurantes e criou um perfil interessante de uma jovem que tem uma vida badalada e repleta de amigos. O perfil dela estava completo e bastante recheado de interações e atividades importantes. Mas a Janelle sentiu que ainda faltava alguma coisa. Evidentemente era o amor. Ela precisava de um namorado. Afinal de contas as pessoas querem se sentir queridas e amadas. Por isso a jovem criou um perfil fake e mudou seu status de relacionamento. Agora ela tinha um namorado e utilizando a conta fake que ela criou ela escreveu diversas mensagens de amor para aparecer no perfil da Janelle e assim ela criou um mundo paralelo. Ela estava alternando entre a sua conta fantasiosa e o perfil fake de seu namorado fake e com isso a Janelle criou uma realidade totalmente paralela que ela vivia diariamente. Logo nos primeiros anos do Facebook as pessoas tinham o hábito de observar quantos amigos a pessoa tinha no Face era meio que uma régua social quanto mais amigos você tinha no Face mais relevância você tinha. Eu acho que vocês lembram dessa época eu tinha bastante amigo porque eu convidava todo mundo para ser meu amigo então era comum as pessoas ficarem pedindo para adicionar no Face os amigos de amigos amigos dos amigos de amigos enfim todos queriam ter uma grande quantidade de amigos no Facebook como a Janelle não tinha amigos reais e ela queria ter bastante amigos no Face ela passou a enviar o máximo de solicitações de amizade permitidas por dia ela enviava solicitação de amizade para pessoas que ela conhecia e também para desconhecidos é evidente que aos poucos ela foi se afundando cada vez mais nesse mundo de fantasias havia uma outra rede social que ela também estava viciada chamada Topics essa foi uma rede social voltada exclusivamente para tópicos do dia a dia ela não chegou no Brasil tá pessoal pelo menos eu não conheço não sei se alguém conhece essa rede social aqui no Brasil mas eu acredito que ela não tenha chegado aqui mas era uma rede de fofocas basicamente era como se fosse um Orkut que a gente tinha aqui no Brasil essa rede também não existe mais mas na época a Janelle utilizava essa página para ficar fazendo fofoca com pessoas da cidade e depois de um tempo vivendo nesse mundo paralelo e completamente fantasioso a Janelle conheceu uma mulher chamada Tracy Greenwell a Tracy nasceu e foi criada em Mountain City e tinha 34 anos na época em que conheceu a Janelle a Tracy trabalhava em uma farmácia na rua principal e evidentemente sabia sobre quase tudo da vida de todo mundo naquela cidade ela foi a primeira amiga que a Janelle teve após vários anos morando na cidade aliás amiga real porque no mundo virtual a Janelle estava cheia de amigas e conversava com elas diariamente pelo Facebook a Janelle conversou com a Tracy e contou sobre sua vida a Tracy ficou bastante triste com toda a história e é claro que a Janelle enfeitou bastante como ela costumava fazer para que as pessoas sentissem dó dela e com isso a Janelle levou sua nova amiga Tracy para conhecer os seus pais e as duas se tornaram melhores amigas a Tracy tirou a Janelle finalmente de casa e elas começaram a sair almoçar juntas conhecer cidades próximas e enfim a Janelle estava começando a ter uma vida comum para uma jovem da sua idade a Tracy tinha um irmão chamado Billy Payne e ele acabou sendo apresentado a Janelle afinal de contas as duas agora estavam sempre juntas bom com o passar dos dias a Janelle acabou descobrindo um novo sentimento ela estava completamente apaixonada pelo irmão de sua melhor amiga o Billy mas aparentemente o Billy não estava nem um pouco interessado na Janelle porque após algumas semanas ele anunciou publicamente que estava namorando uma jovem chamada Billy Jean Hayworth essa notícia deixou a cidade bastante alvoroçada afinal de contas as famílias se conheciam e muitos moradores até começaram a falar em começar a se preparar para uma grande festa de casamento todos elogiavam o casal diziam que eles formavam um casal lindo e tanto a família da moça quanto a família do rapaz ficaram muito felizes com o anúncio do namoro a verdade é que os dois se davam muito bem e toda a cidade estava feliz menos a Janelle evidentemente né ela ficou irritada e não queria aceitar de forma alguma que tinha perdido o grande amor da sua vida claro que isso era somente uma fantasia né porque ele nunca demonstrou interesse pela Janelle e apenas nos sonhos dela eles eram um casal lindo e perfeito não dá pra saber o que exatamente passava pela cabeça da Janelle mas nesse meio tempo ela acabou se envolvendo com o primo da Tracy um homem um pouco mais velho chamado Jamie Curd mas é óbvio que esse namoro aconteceu escondido porque os pais da Janelle não aceitariam ela namorar com um homem mais velho e no final das contas fica difícil acreditar que eles permitiriam que ela se casasse e saísse de casa o Jamie era muito bom com informática então rapidamente eles descobriram uma maneira dele visitar a casa da Janelle sem que seus pais desconfiassem o que de fato eles faziam dentro do quarto a Janelle dizia que seu computador estava com problemas e precisava chamar o Jamie para consertar dessa maneira eles garantiam encontros na casa dela quase que semanalmente além desses encontros em sua casa eles ainda saiam para passear juntos com a Tracy e acontecia também de saírem para passeios em grupo com a presença dos namorados Billy Penny e Billy Jean e foi em um desses passeios que a Billy Jean anunciou que de fato haveria em breve um casamento porque ela tinha acabado de descobrir que estava grávida é óbvio que a Janelle nem conseguiu disfarçar direito a sua cara de decepção porque embora ela estivesse com o Jamie era do Billy Penny que ela realmente gostava eu acho que na verdade na cabeça dela ela pensou que se ficasse com o Jamie ela faria ciúmes para o Billy e faria com que ele terminasse com a sua namorada ou ela estava apenas usando o Jamie para não ficar sozinha e contava que assim que o namoro do Billy terminasse ela terminaria também com o Jamie para ficar finalmente com o seu amor de verdade não dá para saber ao certo o que se passava na cabeça dela mas o fato é que naquele dia ela finalmente se deu conta de que o Billy nunca seria seu ele tinha uma namorada e em breve teria uma esposa e um filho a Janelle ficou arrasada e seu ódio era quase palpável foi no dia seguinte a esse encontro de amigos se é que podemos chamar assim que a vida da Billie Jean se tornou um inferno ela acordou naquele dia e foi para seu trabalho e em poucas horas as pessoas já estavam comentando e murmurando acontece que aconteceram diversas postagens e foram enviadas diversas mensagens para o casal através do site Topics essas mensagens e postagens acusavam a Billie de ser uma péssima pessoa de ter seduzido Billie Payne com propostas indecentes já com a intenção de engravidar dele e fazê-lo assumi-la na base da chantagem a Billie ficou muito envergonhada com aquelas acusações e tanto a sua família quanto a família de seu namorado ficaram revoltadas com todas aquelas insinuações nas cidades pequenas pessoal a gravidez de uma jovem solteira não era muito aceita naquela época eu quero dizer assim as pessoas começavam mesmo a falar e apontar o dedo com a intenção de manchar mesmo a imagem da gestante mas independente de qualquer coisa os dois estavam juntos eles se amavam eles tinham a intenção de se casar e formar uma família portanto as famílias dos dois não estavam preocupadas com aquela gravidez mas por outro lado aquelas ofensas na internet estavam tirando a paz de todo mundo e foi aí que o casal percebeu que as postagens e as mensagens vinham de um homem com o nome Matt Potter que coincidentemente é o mesmo sobrenome da Janelle Janelle Potter por isso eles chamaram ela para conversar e queriam saber quem que era esse tal de Matt bom nós já sabemos que a Janelle era uma excelente mentirosa então ela se explicou rapidamente e contou que o tal Matt Potter era seu irmão e que ele estava escrevendo aquelas postagens e mensagens nas páginas de internet mas na verdade pessoal pensando bem eu não sei até que ponto ela era uma boa mentirosa não porque em pouco tempo o casal descobriu que esse Matt nunca existiu e na verdade era a própria Janelle quem estava fazendo as postagens a partir daí iniciou-se uma grande confusão e troca de xingamentos a Janelle brigou com o casal a Tracy entrou no meio defendendo seu irmão e chamando a Janelle de louca psicopata mas a Janelle não estava sozinha porque ela tinha um namorado o Jamie e embora ele fosse primo da Tracy e do Billy ele escolheu ficar do lado da sua namorada e defendeu a Janelle dizendo que os três estavam malucos e que sua namoradinha não tinha feito nada de errado é, nós já conhecemos as táticas da Janelle né então não vamos estranhar o que veio a seguir passados alguns dias a Janelle começou a dizer na cidade que ela estava recebendo mensagens de ameaça ela estava sendo coagida e que a Billie Jean estava ameaçando agredi-la pagar um homem para violentá-la e até mesmo tirar a sua vida a Janelle conseguiu contar essas coisas para as pessoas com os olhos cheios de lágrimas ela estava lentamente se tornando uma vítima os meses foram passando e ela enchia sua própria caixa de mensagens com textos obscenos e ameaçadores depois dizia para todos que a Billie era a autora das mensagens que queria machucá-la as pessoas na cidade conheciam a Billie e meio que sabiam que ela não faria algo tão absurdo assim sabe então a Janelle se deu conta de que precisava de algo mais concreto uma ameaça mais real então ela teve a brilhante ideia de jogar pedras em sua própria casa e colocar a culpa na Billie mas gente ela estava tão obstinada em incriminar a jovem que ela escreveu o nome Billie Jean na pedra que foi jogada em sua casa e isso é muito bizarro né e bastante ingênuo porque quem em plena capacidade de suas faculdades mentais jogaria pedras na casa de uma pessoa com seu próprio nome escrito precisa ser muito pateta para cometer um erro desse tamanho né pessoal pelo amor de Deus depois de tudo que eu já contei para vocês sobre os pais da Janelle fica bastante fácil adivinhar quais foram os próximos acontecimentos sim os pais da garota acreditavam piamente em tudo que ela dizia e compraram a ideia de que o casal Billie Jean e Billie Payne estavam assediando e intimidando a sua doce e adorável filhinha a essa altura todos nós já concluímos que a Bárbara era uma mulher bastante barraqueira né então ela passou a ligar para o telefone da Billie Jean e fazer ameaças que colocavam em risco a integridade física da jovem além de falar mal do casal pelas ruas da cidade a Bárbara decidiu que era necessário denunciá-los para a polícia com isso ela e o seu marido compareceram na delegacia da cidade para formalizar uma queixa contra os dois diferentemente da gente os policiais não sabiam nada sobre o passado daquela família então eles fizeram um papel deles sim eles investigaram o casal mas no final das contas descobriram que os dois só queriam seguir com as suas vidas mas a Janelle e a sua mãe estavam totalmente fora de controle elas ligavam para a casa da Billie Jean e ficavam gritando xingamentos horríveis e quando a Billie parou de atender o telefone elas começaram a ligar para as amigas da Billie e faziam o maior alvoroço tanto que o pai de uma dessas amigas da Billie era advogada e acabou pedindo uma ordem de restrição contra a Janelle depois disso a Bárbara e sua filha concentraram seus esforços contra a Billie onde quer que elas se encontrassem na cidade elas começavam a xingar a jovem e fazer o maior escândalo e é claro que com o passar do tempo a Billie foi ficando cansada disso ela só queria que isso tudo acabasse logo alguns meses depois a Billie Jean e seu namorado Billie cometeram um erro fatal eles desfizeram sua amizade com a Janelle no Facebook e eu sei que isso parece completamente normal afinal de contas nenhum deles era mais amigo na vida real mas a Janelle ficou transtornada com aquela atitude ousada e desrespeitosa foi aí que a Bárbara recebeu um e-mail misterioso de um homem misterioso nesse e-mail ele dizia que conheceu a Janelle lá no tempo da escola quando eles ainda moravam na Filadélfia esse homem misterioso informou ainda que estava trabalhando na inteligência da CIA e tinha acesso a todos os aparelhos eletrônicos da cidade inteira e por isso ele sabia das mensagens e postagens ameaçadoras que a pobre Janelle estava recebendo esse homem misterioso dizia que não era justo tudo que a Janelle estava passando então por isso ele entrou em contato porque queria ajudá-la ele termina o e-mail informando que seu nickname é Chris e que ela pode chamá-lo dessa maneira dali em diante pessoal a Bárbara e esse tal de Chris seguiram trocando diversos e-mails por meses seguidos eles se falavam por e-mail quase todos os dias algumas semanas depois o tal do Chris escreveu um e-mail para a Bárbara contando que ele havia feito uma rápida investigação e havia descoberto que a Billie Jean e seu namorado estavam planejando pagar um homem para abusar da sua filha e depois matá-la aos poucos o Chris estava convencendo a Bárbara de que o casal precisava morrer antes que fizesse mal a sua doce filhinha e parece que a Bárbara estava mesmo acreditando em tudo o que parece ser bastante esquisito primeiro porque nunca que a CIA iria se envolver em um desentendimento de vizinhos e mesmo que esse departamento se envolvesse é evidente que eles tomariam alguma atitude caso o casal estivesse mesmo premeditando a morte da Janelle aliás não era só a Bárbara que estava convencida de que os e-mails eram verdadeiros a Bárbara contou sobre tudo isso ao seu marido e ele rapidamente acreditou em cada palavra que ela disse sua filha estava em perigo o casal Billy e Billy estavam planejando machucá-la e o Chris que trabalhava para a CIA tinha descoberto tudo e estava pronto para ajudar bom alguns dias depois o Jamie recebeu e-mails desse tal de Chris também contando toda essa história de novo e o Jamie também acreditou sem fazer muitas perguntas a verdade é que essa interação entre os envolvidos durou vários meses e aos poucos o Chris foi convencendo os pais da Janelle e também seu namorado de que ela estava em perigo e eles tinham que agir logo porque o Chris estava monitorando todos os passos do casal Billy e sabia que eles estavam planejando tirar a vida da Janelle por aqueles dias com isso o Jamie passou a se encontrar com os pais da Janelle para planejar como eles protegeriam a menina e foi aí que chegou um e-mail do Chris descrevendo o passo a passo de como eles teriam que agir exatamente tudo o que eles deveriam fazer para tirar a vida do casal e finalmente salvar a pobre Janelle no dia 31 de janeiro de 2012 por volta das 6 horas da manhã o Marvin e o Jamie chegaram na casa do casal Billy Jim e Billy Payne muito tempo havia se passado pessoal porque a essa altura o casal já morava junto e o bebê deles já havia nascido e recebeu o nome de Tyler inclusive nessa data o bebê deles estava com 7 meses de vida e dormia no quarto ao lado ao quarto dos pais os dois homens então entraram na casa e foram direto para o quarto do casal assim que entraram o pai da Janelle o Marvin caminhou até a beira da cama onde estava o Billy Payne e alvejou o rapaz ainda enquanto dormia a Billy Jim acordou e tentou correr para o quarto do bebê provavelmente com a intenção de checar se ele estava bem e tentar protegê-lo um instinto materno né gente mas o Marvin caminhou atrás dela e encontrou ela no quarto de seu filho com a criança no colo isso não o impediu de terminar o serviço então ele atirou em direção da pobre mãe em seguida ele entrega uma faca de cozinha para o Jamie e ordena que ele se certifique de que os dois estão mesmo sem vida logo em seguida os dois fogem do local alguns minutos depois um vizinho entrou na residência para checar o bem-estar da família e encontrou aquela cena horrível a Billy Jim ainda estava com o seu bebê nos braços e felizmente ele não foi atingido e estava bem a polícia foi acionada e rapidamente começou a investigar o duplo homicídio em poucas horas eles estavam plantados na porta da casa da janela afinal de contas aquela era uma cidade pequena e todos sabiam que ela teve diversos problemas com o casal mas o primeiro a ser levado para o interrogatório foi o Jamie ele iniciou o seu depoimento negando que estivesse envolvido no caso e também informou que não sabia quem poderia ter feito aquilo com o casal até que em determinada altura do interrogatório ele solta essa pérola ele diz a CIA está aqui e foi aí que a casa caiu né pessoal é óbvio que os investigadores acharam engraçado porque por qual motivo a CIA estaria envolvida naquele caso o Jamie então contou aos profissionais sobre o agente especial Chris que estava se comunicando com ele por e-mail e também sobre os perigos que a janela corria eu estou falando bastante da CIA pessoal e para quem ainda não sabe CIA significa Central Intelligence Agents e de forma bem resumida é o serviço de inteligência dos Estados Unidos bom com o depoimento do Jamie a polícia conseguiu um mandado de buscas na residência da Janelle e seu pai foi o próximo a ser ouvido obviamente ele negou qualquer tipo de envolvimento com o caso mas enquanto ele falava com os investigadores na delegacia outros policiais encontraram os e-mails trocados entre a Bárbara e o agente especial Chris ela havia imprimido todos os e-mails e eles estavam picados na lata de lixo os policiais colocaram os fragmentos lado a lado até que pudessem ler todos os e-mails e foi dessa maneira que eles descobriram todo o caso a questão é que até aquele momento ninguém sabia quem era esse tal de agente especial da CIA o tal do Chris mas a verdade é que todos nós já sabemos quem ele era né gente e com poucas investigações as autoridades conseguiram rastrear o endereço de IP e por fim descobriram que o agente Chris na verdade era a própria Janelle e com isso a polícia prendeu os quatro os pais da jovem seu namorado e também a Janelle que era a cabeça por trás dos assassinatos o Jamie fez um acordo com a promotoria ele aceitou testemunhar contra todos os outros três em troca de uma sentença de 25 anos de prisão já a família Bárbara Marvin e Janelle se declararam inocentes de todas as acusações o primeiro julgamento foi o do Marvin afinal de contas foi ele quem puxou o gatilho rapidamente ele foi considerado culpado de duplo homicídio e recebeu duas sentenças de prisão perpétua a Bárbara e a sua filha Janelle Potter foram julgadas em outro julgamento elas não estiveram na cena do crime mas haviam incontestáveis evidências do envolvimento das duas nesse caso não demorou muito para sair o resultado tá gente a Bárbara Potter e a Janelle Potter foram consideradas culpadas e sentenciadas a duas penas de prisão perpétua cada uma delas tanto o julgamento do Marvin quanto o julgamento da Bárbara e da Janelle aconteceram no ano de 2015 assim que foram condenados a defesa subiu um recurso solicitando um novo julgamento um ano depois em 2016 o juiz distrital negou o recurso da defensoria e manteve tanto a condenação quanto as sentenças das duas aliás a Bárbara e a Janelle estarão elegíveis a tentativa de liberdade condicional após cumprir 60 anos de pena ou seja em 2075 já o Marvin estará elegível em 2132 ou seja no caso dos três será mesmo prisão perpétua porque é pouco provável que qualquer um deles ainda esteja vivo quando chegar o ano da condicional esse caso pessoal dividiu bastante a opinião do público e eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre ele será mesmo que a Bárbara o Marvin e o Jamie realmente acreditaram na história do agente especial da CIA que estava tentando proteger a Janelle ou na verdade eles sabiam que aquilo tudo era mentira mas mesmo assim seguiram em frente com a intenção de vingar a sua filha eu também tenho uma outra teoria de que na verdade todo mundo sabia que esse Chris era inventado mas ele serviu na verdade como um álibi ali sabe para quando eles fossem pegos eles falarem que fizeram o que fizeram por ordem de um agente da CIA chamado Chris enfim muito maluco esse caso e eu tenho um outro caso aqui gente que assim é de explodir a cabeça a menina deu uma festa antes de tirar a vida do namorado e ela contou para todo mundo o que ela ia fazer e ninguém contou para o menino que ela ia tirar a vida dele enfim eu vou deixar para vocês um comentário aqui embaixo fixado para que você possa assistir e se ficou até aqui comigo não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal eu fico por aqui e até o próximo vídeo tchau